Esse é o DJ Alvim, o comilão da MPC Atenção Running, segue o baile Hoje o G.W. cantando pra tu, vai novinha Hoje o G.W. cantando pra tu, vai novinha Ela tá na intenção, vai novinha Ela desce gostoso, um copo de whisky na mão Perto de sol com o G.W. cantando Mão é novinha, então chega qualquer mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piropa rolinha Se tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piropa rolinha Se tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piropa rolinha Se tu vem com a buceta e começa a sentar Acerte, caralho, caralho Puta que pariu Esse é o pique do Natal, hein caralho Já tá chegando o Natal novinha Tu já tá ciente Senta pros amigos que tu ganha um presente Tenta pros amigos que tu ganha um presente No pique do Natal novinha Eu sei que você gosta A favela tá em festa de um jeito sensacional Cachorrada rola fera nesse clima de Natal Esse clima de Natal Põ, 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 põ Marnavia ela desce gostoso, um copo de whisky na mão Perto da missão com o GW cantando Mão na vida chega pra cá a mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te montar minha piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te montar minha piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Você bota meu piroca, rolita, tu vem com você, tu começa a sentar Acerte, caralho, caralho, caralho Puta que pariu, esse é o pique do Natal, hein caralho Já tá chegando o Natal novinha, tu já tá ciente Senta pros amigos que tu ganha um presente Senta pros amigos que tu ganha um presente No pique do Natal novinha, eu sei que você gosta A favela tá em festa de um jeito sensacional Cachorrada rola fera nesse clima de Natal Esse é o DJ Alvinho, o comilão da MPC Tchau, 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 t